Olá, eu sou Jessica Fontes e hoje eu trouxe o Scorpion. Esse é o modelo do MKX ou MK10 e já vou deixar aqui um spoiler do próximo personagem que vai aparecer por aqui, que é ninguém mais, ninguém menos que o inimigo direto do Scorpion. E ele vai ser feito no mesmo tamanho pra ficar aquele X1 equilibrado. Mas sem mais delongas, bora pra impressão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Confesso que pra mim essa peça ficou muito linda, totalmente cinza. Mas o foco maior aqui é a pintura, então bora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí? 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 E aí E aí E aí E aí? E aí E aí? E aí? E aí? E aí? Quando eu tava pintando a cabeça do Scorpion, eu vi que tinha algumas variações a respeito do olhar dele E eu queria que fosse um olhar mais penetrante, um negócio mais assustador e tal Então eu fiz o fundo do olho um pouco mais avermelhado e um pouquinho mais escuro também E a íris eu dei um destaque pra que ficasse mais assustador ao invés de só pintar o olho todo de branco E ficou assim A base eu optei em fazer uma textura de lava Afinal de contas o Scorpion não vem de um lugar lá tão amigável assim Então eu tentei deixar o ambiente dentro das características do próprio personagem Apesar de se tratar de lava, não é um efeito que ele é difícil de fazer Basicamente você vai aplicar o branco como fundo pra realçar o efeito Depois você vai aplicar o amarelo por cima, que é a cor origem do fogo E depois você aplica o laranja e o vermelho pra dar um efeito tipo um degradê, sabe? E aí vem um ponto que vai fazer com que esse efeito ressalte ainda mais Que é a aplicação do preto em volta dessa textura É isso que vai dar aquele tchan pra lava ficar ainda mais destacada Pra fixar com o nai eu usei uma correntinha de verdade Como se fosse um pingente que eu estivesse colocando ali E depois eu dei aquela selada marota em todo o personagem com o uso do verniz E com isso o Scorpion tá finalizado E depois eu vou fazer com que esse efeito ressalte ainda mais destacada E depois eu vou fazer com que esse efeito ressalte ainda mais destacada Bom pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero mais ainda que tenha ajudado de alguma forma Se você não é inscrito, se inscreve Ajude essa pequena camponesa em defesa a ir atrás dos seus sonhos Muito obrigado, valeu, falou e até mais E depois eu vou fazer com que esse efeito ressalte ainda mais destacada E depois eu vou fazer com que esse efeito ressalte ainda mais destacada